A Juventude Paraná é educada e a capitália famada, Curitiba tem valor Em Ponta Grossa, Cinarista e Campo Alto, eu cheguei pelo asfalto na capitália do interior E pra Francisco Beltrão, ai o meu abraço, pato branco, eu não desfaço, medialeira eu tive lá A Juventude Paraná é educada e a capitália famada, eu não desfaço, medialeira eu tive lá A Juventude Paraná é educada e a capitália famada, eu não desfaço, medialeira eu tive lá